Olá, eu sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós estamos com mais um vídeo aí do UFC que nós tivemos aí de quarta pra quinta-feira agora pra falar de Tayla Santos que lutou com Molly McCann a brasileira aí que havia perdido na estreia do UFC alegou que estava bem nervosa mesmo e viu a grandeza do evento e acabou pelo seu nervosismo não atuando muito bem aí na luta mas agora na segunda luta que ela teve a peso mosca brasileira aí teve uma atuação de gala, lutou muito bem aí contra a inglesa trocação pura aí no primeiro round, alternando aí também com quedas aí teve várias chances de finalizar a inglesa aí e teve uma atuação muito boa, devemos ficar de olho aí nesse peso mosca aí brasileiro que está surgindo aí Tayla Santos, memorize aí o nome dessa garota aí com certeza ela vai longe é somente colocar a cabeça aí firme no lugar aí pensamento positivo, ficar concentrada, ter paciência e colocar o seu jogo aí em prática que eu tenho certeza aí que ela vai longe ela conseguiu uma bela de uma vitória aí foi por pontos aí, mas foi uma bela de uma vitória uma atuação muito boa, diferente aí do Ricardo Carcassinha que infelizmente aí acabou aí sendo nocauteado aí no primeiro round a Tayla Santos, não, ela conseguiu uma bela de uma vitória e certamente aí se recuperou do revés que ela teve na primeira luta dela no UFC, ok? Então nós tivemos dois lutadores aí no UFC de quarta pra quinta que foi a brasileira Tayla Santos e o Ricardo Carcassinha Ricardo Carcassinha perdeu mas Tayla Santos aí representou aí e venceu e venceu muito bem um jiu-jitsu muito afiado uma combinação de golpe, trocação muito boa meus parabéns aí pela luta Tayla então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado um grande abraço e fico com Deus